Fala pessoal, eu sou o Jonatas, falo em nome do time de especialistas da BSTV Pharma, e vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre o transresveratrol, que é um ativo natural que pode ser encontrado em algumas plantas, como por exemplo o eucalipto, ou até mesmo em algumas frutas, como por exemplo as uvas, e possui uma potente ação antioxidante. Sendo assim, ele auxilia moléculas importantes do nosso organismo para que não sofram nenhuma oxidação, além de auxiliar também na saúde intestinal. Sendo assim, o transresveratrol é muito importante para o fortalecimento da imunidade, que é algo muito importante hoje ao se tratar de saúde, uma vez que o fortalecimento no sistema imunológico pode nos auxiliar no combate a vírus, bactérias, e até mesmo evitar o agrafamento de diversas doenças. Bom, além disso ele também é indicado como um cardioprotetor por auxiliar na saúde do coração, combatendo também o colesterol ruim, que é o caso do LDL, além de auxiliar também no controle da glicemia, combatendo diversas doenças relacionadas aos níveis altos de açúcar no sangue. Bom, se você ficou com alguma dúvida ou quiser saber mais sobre ele, é só dar uma passadinha aqui no link do nosso site, que estarei aguardando vocês por lá. Tchau! 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 Tchau!